Atenção meu arém da farra Agora a gente vai fazer uma música aqui em primeira mão Música nova do Jack Farra, essa aqui é sucesso Acertei Arnaldo! Barãozinho, essa aqui é tu hein negão Vamos embora, sucesso, vai estourado Manda o swing aí negão Arnaldo Promossage Atenção novinha, novo aquecimento O Jack Farra vai comandar Quando o DJ soltar a batida começa a descer Senta devagar, ô moça, aqui é pra não machucar Mas depois senta com força, senta É assim, ó Sem machucar, sem machucar, sem machucar Novinha! Sem machucar, sem machucar, sem machucar Sem machucar, sem machucar, sem machucar Machucar, camarãozinho! Atenção minhas meninas Essa aqui eu quero ver vocês fazendo a coreografia com o Jack Farra Daqui a pouco o Gordinho vai descer, vai se dar, hein Gordinho? Vamos se voar, vamos se voar comigo, hein? Atenção novinha, novo aquecimento O Jack Farra vai comandar Quando o DJ soltar a batida começa a descer Onde se joga, senta devagar Ô moça, aqui é pra não machucar Mas depois senta com força, vai presa Sem machucar, sem machucar, sem machucar Vai! Sem machucar, sem machucar, sem machucar Sem machucar, sem machucar, sem machucar Sem machucar Cheio de sonho e do dia que é! Meu amigo Adriano, meu amigo Sonho Põe sua porta aqui, meu alem Atenção meu Gordinho Vamos ensinar como é a coreografia Vamos ensinar a coreografia, vai! Sem machucar, sem machucar, sem machucar Sem machucar, sem machucar, sem machucar Sem machucar, sem machucar, sem machucar Quero ver as meninas fazendo, vai, 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 vai Sem machucar, sem machucar, sem machucar Machuca, mãe! Sem machucar, sem machucar Repertório novo do Jack Farra Sem machucar, sem machucar, sem machucar Sem machucar Viva! Coisa boa, quem gostou faz barulho e quem gosta de ouvir!